A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música Chitão. Em Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, galopeira, nunca mais se esquecerei. A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música Chitão. Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Da minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, nunca mais se esquecerei. Nunca mais se esquecerei. Nunca mais se esquecerei. Nunca mais se esquecerei. Paraguai, nunca mais se esquecerei. Não adianta mais. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta. Minha proposta, você aceitou. Minha proposta, você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que fiz, você zombou. Tudo que eu era, nem sei quem sou. Vá pro inferno com o seu amor. Só eu amei. Você não me amou. Não adianta mais. Não adianta mais. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou, onde chorei, você chorou Minha proposta você aceitou, amei demais, você abusou Meu coração você maltratou, tudo que fiz você tombou Do que eu era, nem sei quem sou Lá pro inferno com o seu amor Só eu amei por ti Você não me amou Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem, que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou perdura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe dou a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder esta guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou perdura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu lhe dou dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Não tenho cara de boa Se estou no jogo, se estou no jogo Se estou no jogo, é pra ganhar Eu não dou ponto sem nó Ganho no gogó, porque sei cantar Respeito mulher e amigo Também não brinco pra apanhar Quando estou no meu direito Levanto a bola, mago no peito E já estou pronto pra soliar Eu sou bom de beijo, sou bom de cama Sou bom de abraço Não perco meu tempo dando amasso Também não jogo conversa fora Na minha cidade Peguei a fama de ser durão Eu já conquistei tanto coração Que até mandei vir coração de fora Ai, 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 não chora Quanto a gente ama Saudade aperta, paixão devora Ai, ai, não chora Se faltar calor, sou bom de amor Vinte e quatro horas Viajando pra mato grosso A parecida do tá voado Já conheci uma morena Que me deixou amanhado Enchei a linda, pequena Por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho Dela eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo É num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto lona depressa No meu rosto já cansado Já mais eu esquecerei A parecida do tá voado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado O pranto lona depressa O pranto de um anjo amado E um puro relâmpago Deixei minha própria vida Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer E escreva sem demorar, que estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Você partiu me deixando, na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, a tal de felicidade É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja pronta e me esclarece Se você tem outro amor, seja pronta e me esclarece Venho de longe pra ver meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou brasileiro descendente de Tupi Eu me rever, minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da Juriti Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E até o lado Para sempre eu te verei Tinha saudade do cantar da Juriti Tinha saudade do cantar da Juriti Meu Deus Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira A dor não passa e a paixão não sara Meu Deus Meu Deus, se tiver um jeito Muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que tô passando eu posso dizer Nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela Que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém Mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão E por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Sou outra pessoa E saudade dela sou um menino que chora à toa E sinto com o homem e eles mostram as melhores horas e anos de Natal E sinto com o homem e eles mostram as melhores horas e anos de Natal Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o teto dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrepetido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela sou um menino que chora à toa Quem me vê assim? Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri, outro chora, um gritou No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Quem me vê assim sorriso é mudo Quem me vê assim sorriso é mudo Não sabe o que estou passando 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 No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor Ai, 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 ai ... ... 90% sofre por amor Música Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Mais um ano que eu choro noite e dia Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade, vida minha Só toca aqui as melhores Sertanejo Pra você Vicente Colman de Iriz Ainda existe a palmeira Lá na Gruta Três Marias Lua sombra, nosso abrigo Nos domingos de tardinha No tronco da palmeira Já está se apagando Os versos de amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia e se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Mais um ano que eu padeço Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha Mais um ano que eu padeço De saudade, vida minha Só toca aqui as melhores Sertanejo Pra você Vicente Colman de Iriz Nos últimos tempos Tantas coisas bonitas aconteceram Em nossa carreira Realmente E uma delas foi cantar Ao lado do rei E a coisa foi Mais ou menos assim Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse sonho de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Um sonhador Que encontrou nessa vida O caminho do seu amor Deixa seu beijo Me mostrar O que você não diz Vem cá Com essa madrugada Seu beijo no amanhecer Seu beijo no amanhecer Mais bonito O tempo todo com você O tempo todo com você Então não deixa Seu beijo no amanhecer O tempo todo com você Você Seu beijo no amanhecer Meus pensamentos Tomam formas de viajar Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora Tô indo agora pro lugar Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta Em minha volta sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Pergumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Eu já sofri e até chorei Sozinho sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que o amor tomou Sei que este amor irá fazer De tudo me esquecer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu nunca mais Agora eu posso dizer adeus solidão Pois sei que o amor tomou Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu nunca mais Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor...